A WR Construtora traz mais uma oportunidade de investimento no Brasil. Um moderno empreendimento numa excelente localização em Timóteo, Minas Gerais. Antecipe o lançamento da última torre do Recanto Nobre Residence. Apartamentos de 2 e 3 quartos com acabamento diferenciado e integrados a excelentes espaços de lazer. Tudo isso aliado a uma baixa taxa de condomínio. Apartamentos com alto poder de valorização. Vendas e incorporação WR Construtora.